salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado o título de hoje é sou color leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo 50% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que eu ajudarei muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça escrever aqui no canal dá essa força aí valeu sou color é um jogo tipo puzzle quebra cabeças com visão aérea 3d sem controle manual de câmera não linear e música repetitiva por todas as fases jogadas nessa gameplay você deve empurrar caixas de um ponto a ao ponto b cada caixa correspondendo com sua cor e o espaço reservado a ela de início parece ridículo de faça só que começa a complicar pois terão caminhos de tinta que te pintarão e aí você poderá empurrar somente a cor correspondente detalhe qualquer cor que você estiver pintado poderá empurrar a caixa branca e você ainda tem uma casa que realmente descolore vou ler a sinopse para vocês sou color é um jogo de quebra-cabeça com mecânica inovadora empurre os cubos coloridos para suas posições corretas mas primeiro você precisa se pintar a mesma cor para poder empurrá-los funcionalidades do jogo sem níveis artesanais trilha sonora original interface minimalista desfazer opção personagens fofinhos 10 cores para descobrir personal personalize seu personagem fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto 50 por cento a 13 reais e 45 centavos válido até o dia 12 de outubro de 23 na plc store provocado por que o byte game studio nlc censura livre é para um jogador local lançado em abril de 2023 classificado como quebra-cabeças informação importante é platinável tiozão já para agradeço a visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí o 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